Primeiramente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre e guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Um salve pra minha família, muito obrigado por tudo Independente das tretas, amor acima de tudo Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai Um dia passado, tabuloso, ninguém tá metendo louco Vários acham que é pra sotaque Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim Vários fossem amigo interesseiro, te olhando meu dinheiro que cê não acredita Dizendo João mudou, que não é a mesma fita Pra desestressar, nós foi fumaça E o tempo passa, e sobe mais um balanço Pra desestressar, rolê com os barça E nós em brasa, dizem toque os foguetão Pra desestressar, nós foi fumaça E o tempo passa, e sobe mais um balanço Pra desestressar, rolê com os barça E nós em brasa, dizem toque os foguetão Liberamente um bom dia, agradece a Deus por tudo Livre e guarde os maluqueiros, viajando pelo mundo Salve pra minha família, muito obrigado por tudo Independente das tretas, amor acima de tudo Ontem eu era um menino, hoje eu já sou um rapaz Não sei se eu fui um bom filho, sei que tô sendo um bom pai Vem de um passado, tabuloso, ninguém tá metendo louco Vários acham que é fácil pra que Muitos sabem que eu cheguei, poucos sabem de onde eu vim Vários só sabem que interesseiro, te olhando meu dinheiro que cê não acredita Dizendo João mudou, que não é a mesma fita Pra desestressar, nós foi fumaça E o tempo passa, e sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os barça E nós em brasa, dizem toque os foguetão Pra desestressar, nós foi fumaça E o tempo passa, e sobe mais um balão Pra desestressar, rolê com os barça E nós em brasa, dizem toque os foguetão Desestressar, rolê com 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 os foguetão É, rapazinha, eu fui a Fernanda aqui, ó Começou lá no vídeo, lá, mano Inscrita no canal, lá, mano É uma parceira aqui, né, velho A passeada é em peso, mano Família! É, mas daquele jeito, família Tamo junto aí, bora gravar as náquias Agora vamos aí, rapazinha, aí, ó Bora aí, bora, bora aí Ô, pai, sai do canal, você gravou os náquias Aí, 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 o bagulho Foi a minha, ó, vou gravar, vou gravar agora Tá gravando as náquias, o bagulho É, mas quando eu venho, mano É difícil, às vezes, eu vim, tá ligado Mas eu tô fazendo o meu calmo, mano Mas é, sempre vê, mano A gente tá vendo Pega a hora, tá gravando as náquias Aí, eu vi com ela Eu não sabia, assim, o mano, gravando aqui É, mas ela comentou, mano Aí eu falei, não, eu se gravava com ela Vai, eu se rolar Aí, ela até comentou Eu moro perto, mano Mas eu não sei nem como Agora, como eu vejo o Valnar Girls Pessoa, mano Pessoa, rapazinha, rapazinha Não é conhecendo nós aí Cadê o Alex, mano? Ah, tem um carro alto ali Aí, mano Pô, já já não é gravar os Os carros mesmo aí Aí, meu jovem E aí, meu parceiro Tranquilo Irmão Tranquilo Sufa Oi Aí, eu falei que eu ia pegar outra suspensão Aí, ela não deixou Olha os cortadores de gira aí, ó Oh, o carro alto ali I E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma